Quantos de nós estão presos numa religião e matamos pessoas com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso julgamento? E eu estava questionando muito a Deus nos primeiros dias, a gente não questiona, a gente pergunta assim, saiu da minha boca o que eu jamais imaginei que ia sair? Eu falei assim, no meio da dor, por quê? E tanto que eu prego que a gente perguntar pra quê, mas no meio da dor as impurezas vêm pra fora, no meio da dor as nossas dúvidas, as nossas mazelas vêm pra fora, e aí Deus falou assim comigo, filha, essa não é uma pergunta boa, você precisa perguntar pra quê eu fiz isso? Existe um propósito, eu postei nas redes sociais essa semana, eu postei uma frase que diz assim, a unção ela te separa, mas é a dor que vai te preparar pra viver aquilo que Deus tem pra sua vida, e é tão interessante que as pessoas realmente elas eram separadas pra viver algo pra Deus, separadas do bando, você já viu, talvez você esteja vivendo esse momento que você se sente tão sozinha, mais do que nunca né, esse ano tem sido um ano de muita solidão, eu conheço pessoas que se mudaram pra Criciúma, no meio dessa pandemia, pessoas que se mudaram pra outras cidades, tiveram que ser remanejadas, né, movidas, através de trabalhos, de tantos outros motivos, e às vezes elas vêm falar comigo, falando assim, meu Deus, eu tô num lugar que eu não conheço, perto de pessoas que eu não posso construir um relacionamento, porque as pessoas hoje estão fechadas pra construir relacionamentos, ainda mais nessa situação, foi tão interessante que a Bela tá estudando numa turma nova, esse ano, na escola, e eu com o coração de mãe fiquei tão apertada, falei, ai Deus, será que ela vai fazer amizade e tal, e no meio da turma surgiu uma amiga muito especial, com o nome de Isabelle, ela é Isabela, minha, e o nome da menina é Isabelle, e a Isabelle tem sido pra Bela um presente, uma amiga fiel dentro da sala de aula, num processo difícil, é engraçado que a gente acha que as lutas das crianças são menores que as nossas, não são, a dor de uma criança dói tanto quanto a sua, dor emocional, dor física, às vezes a gente ignora, e aí eu fiquei tão feliz com essa amizade nova, que eu falei assim, filha, convida a Isabelle pra vir na nossa casa, a mamãe vai chamar a mãe dela, e nós vamos combinar, só que no meio de tudo que aconteceu, eu esqueci, mas a minha filha não esqueceu, e ela chegou em casa falando assim, muito triste mãe, eu tô arrasada, aí eu falei, por quê Bela? Eu convidei a Isabelle pra vir na minha casa, mas ela disse que enquanto o coronavírus não passar, ela não pode, ela falou assim, esse coronavírus é muito chato, eu falei, é verdade, é muito chato, e aí a gente percebe que as pessoas tem medo de se relacionar hoje em dia, o tempo está propício pra estarmos sós, pra nos fechar com poucos, e isso fala muito de separar, separa do bando, todas as vezes que Deus ia fazer algo com alguém, ele separava do bando, quando ele pegou Paulo, Paulo, ele achava que era um homem de Deus, Paulo perseguia os cristãos, mas a gente olha numa perspectiva, ai que errado, mas não, Paulo era muito, muito temente a Deus, Paulo amava o Senhor, mas Paulo estava preso numa religião, quantos de nós estão presos numa religião, e matamos pessoas com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso julgamento, quantos de nós perseguimos pessoas, e a Bíblia diz então que Paulo, ele está indo pra Damasco, pra fazer mais perseguições, e ele então cai, né, ele cai em si ali, ele fica cego por alguns dias, e é tão incrível que aqueles homens que estavam com Paulo, naquela experiência, são separados dele, por uma coisa, eles não ouviram, não tiveram a experiência que Paulo teve, algumas experiências que você tem com Deus, vão te separar do bando, as pessoas não vão entender, vão falar assim, ah está tão estranha, é Deus te separando, você está entendendo isso? Deus vai separar você de algumas coisas, Deus vai, isso é impressionante, até separar, nos separar de pessoas especiais, que a gente ama muito, mas elas não são, elas não devem estar na nossa vida naquele momento, e isso causa muita dor, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, e em atos 6, os discípulos fazem uma coisa que me chama muito a atenção, os 12 chegam, vem a situação da igreja crescendo, atos 6, a igreja está crescendo, e eles tomam uma decisão, olha, não é sábio que nós sirvamos as mesas, que nós estejamos aqui, servindo as viúvas, é sábio que a gente coloque o nosso coração na palavra, que nós nos dediquemos, eles falam só que nós sejamos separados para algo, e é isso que Deus está fazendo nesses dias, Deus está te separando para algo, mas você vai dizer assim, mas eu sempre fiz isso, e Deus está falando assim, pois é, até aqui você fez isso, agora eu quero que você faça diferente, e é por isso que são dias que nós precisamos ouvir os céus, e ouvir o que Deus está falando para mim e para você, o que Deus está falando para você nesses dias? Debaixo de que palavra você está caminhando? Eu quero te fazer uma pergunta, você está caminhando? Debaixo de que unção, de que palavra você tem caminhado? É uma pergunta do céu hoje para nós, para a gente parar para pensar, e a unção nos separa, o propósito de Deus nos separa, mas a dor, ela nos prepara, Davi, após a unção, perante os irmãos, ele teve as circunstâncias da sua vida totalmente mudada, a unção ela tem o poder de mudar as circunstâncias, eu lembro uma vez nós estávamos ministrando, não, estávamos ajudando a escola do clamor, lá em Belo Horizonte, ajudando como coordenadores da escola, eu acho que era 2010, eu não me lembro, e vem uma palavra sobre nós, muito forte, uma palavra dizendo que Deus ia levantar, que Deus ia levantar aí o meu marido na frente de um exército, que nos via na frente de um exército, multidão de homens e mulheres, para um tempo que estava por vir, e eu achei aquela palavra tão forte, tão linda, apesar de achar que seria tão impossível disso acontecer, nós não tínhamos visibilidade nenhuma, éramos dois, e ainda vivíamos no presídio, vivíamos nas zonas de prostituição ministrando, nós não tínhamos uma igreja bem localizada, tudo que o mundo ditaria assim, para que fosse, nós não tínhamos, e foi tão interessante que após essa palavra, a nossa vida começou a mudar radicalmente, aí você vai dizer, uau, foi, mudou para melhor, não, mudou para pior, circunstâncias adversas começaram a acontecer na nossa vida, e eu comecei a observar, que toda aquela pressão, que toda aquela situação difícil, estava nos preparando para aquilo que nós estamos vivendo hoje, Deus deu uma palavra, e o tempo da preparação começa, é interessante que eu estava analisando, que a unção que desce sobre nós, o chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele tem para você, Ele muda o nosso externo, tem mulheres que caminham aqui na igreja, é tão lindo ver o crescimento delas, elas começam entregando pouco para Deus, daqui a pouco elas estão desesperadas por mais do Senhor, e daqui a pouco nascem as mudanças, que todos podem ver, aquelas mudanças que já eram internas, mas que não tinham se exteriorizado ainda, aí você observa o uau, que maturidade, que crescimento, e é isso que a unção faz, ela movimenta a sua vida, e é o que nos faz pensar, que todos nós vamos passar por dor e sofrimento, essa situação que passou na nossa casa, ela mudou muita coisa dentro de mim, que eu ainda não consigo mensurar o tamanho da mudança, mas eu consigo falar algumas pequenas coisas que eu percebi, eu sempre tive uma fé, desde que eu me converti, antes da conversão, quando eu era pequena, eu fui ensinada, que se você servisse a Deus, e você andasse com o Senhor, nada de ruim ia acontecer na sua vida, porque lembra da oração, livrai-nos do mal, amém, a oração lá em casa, com as minhas filhas é, que Deus te guarde, te abençoe, te livre de todo o mal, em nome de Jesus, amém, todas as noites, então, eu sempre pensei que Deus, Ele ia impedir, que nós passássemos pelo sofrimento e pela dor, porque nós estávamos confiando no Senhor, mas, se isso fosse verdade, então, nós estaríamos vivendo uma vida com Deus por interesse, não por amor, nós estaríamos nos relacionando a um Deus, que nós mesmos fizemos, que é o Deus que faz tudo o que eu quero, que me guarda e me abençoa, e eu sirvo a Ele do jeito que eu quero, a verdade é que Deus não é o teu servo, Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor de tudo, e quando eu proferi a palavra confiança, eu pensava assim, claro, eu confio em Ti, porque tudo vai dar certo, a verdade é que pode dar tudo errado aos meus olhos, mas mesmo assim eu confio, porque Ele está no controle disso, Ele está no controle de todas as coisas, situações que você não explica, por exemplo, uma família, que nasce uma criança, com, com alguma síndrome, em alguma situação, aquela família se questiona, Senhor, mas o que nós fizemos? existem sofrimentos e dores, que não são explicados para nós, nós só precisamos confiar em Deus, outro dia uma mulher me chamou, que o bebezinho dela nasceu com um problema cardíaco gravíssimo, e é o primeiro bebezinho, ela ama de todo o coração aquele bebê, os sorrisos, os videozinhos, e eles estão na fila para uma cirurgia, e essa mulher é serena, essa mulher ministra na minha vida, e eu pergunto sempre, como que está o bebê? como que está? e ela só tem palavras de bênção, só existe uma resposta para isso, alguém que confia em Deus, alguém que está caminhando em um lugar, que eu desconhecia, a dor, ela te dá um propósito, e ela te lança, no seu chamado, sabe, existe um convite no meio da dor, que está escondido nas escrituras, eu queria que você abrisse aí, Isaías 43, um dos capítulos que a gente ama, Isaías 43, diz assim, mas agora Jacó, ouça, o Senhor que o criou, e ó Israel, assim diz aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu, e quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado, e quando atravessar rios, não se afogará, e quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas, não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, existe um segredo aqui nessa palavra, o segredo fala assim, quando você, passar, pelo fogo, quando você, passar, pelas águas, deixa eu falar uma coisa para você, você vai passar, você vai, caminhar nesse lugar, ele está falando, o terreno é incerto, o fogo é avassalador, mas você vai, passar, ele está falando assim, não paralisar, quando você, passar, por essas situações, ele fala aqui, quando você passar, eu, estarei, com você, a Bíblia é clara em dizer, que Deus não está com aqueles, que, retrocedem, a alegria do Senhor, não está no retrocesso, está, no avanço, e uma das piores coisas, para avançar, depois da perda, depois de um luto, depois do medo, depois de você perder, algo precioso, na sua vida, é você avançar, porque você quer ficar paralisado, naquele lugar, mas a Bíblia é clara em dizer, que você vai, passar, quando você passar, e essa palavra, veio muito forte, no meu coração, e é tão interessante, que, antes de, do falecimento, antes da notícia, num período de oração, Deus me mostrou, quando Jesus, é, quando Jesus se entregou, morreu, antes de Ele ressuscitar, como que ficaram os discípulos, e depois que Jesus ressuscita, mesmo assim, Jesus não ficou com eles, Jesus ressuscitou, mas não ficou com eles, Jesus deu algumas instruções, específicas, mas não ficou com eles, Jesus foi, para estar com o Pai, e aí, o Senhor começou, a ministrar algumas coisas, no meu coração, sobre isso, sobre estarmos, com saudades, mas mesmo assim, vivendo, o nosso propósito, chamar de Deus, para a nossa vida, e Jesus passou, por isso, quando João Batista, que era muito amigo dele, foi morto, é tão interessante, que em Mateus, não precisa abrir 14, 12, os discípulos de João, vieram, levaram o corpo dele, enterraram, João Batista, e falaram para Jesus, ei, o teu amigo, João, ele está morto, aquele que veio preparar, o caminho, aquele que tinha o mesmo, chamado, aquele que estava conectado, e a Bíblia diz, que Jesus fez algo, que nos ensina, ele, olha que interessante, eu vou ler para vocês, os discípulos de João, vieram, e levaram o corpo, e o enterraram, depois foram, e contaram a Jesus, o que tinha acontecido, e quando Jesus ficou, sabendo o que tinha acontecido, saiu dali num barco, e foi sozinho, para um lugar, onde não tinha ninguém, quando a multidão, soube disso, deixou os povoados, e os seguiu por terra, quando Jesus saiu do barco, e viu a grande multidão, teve muita compaixão do povo, curou os doentes, e os enfermos, Jesus foi estar, num lugar a sós, no tempo do luto, no tempo da perda, fique sozinho por um tempo, é importante para você, só que não se esqueça, a Bíblia diz, que a multidão, não pôde por barco, ela foi por terra, ela chegou para Jesus, Jesus falou, eu não posso paralisar a minha vida, pela dor, eu preciso prosseguir, sabe o que Deus está falando para você? prosseguir, prosseguir,